Hoje começa mais um capítulo na história de amor de Caio e Andressa. Aqui é o nosso hall de entrada para recepcionar os convidados. Um ambiente super elegante com a foto dos noivos, pensado exclusivamente para este momento. Temos aqui o cesto dos presentes, algumas folhagens, um ambiente lindo para poder já recepcionar todas as pessoas especiais que estarão aqui para este momento maravilhoso. Venham comigo agora para o estúdio de fotos. Este é o nosso estúdio de fotos. As cores escolhidas foram vermelha e rosa. Uma decoração linda, onde essas duas tonalidades estão super em harmonia. Vamos para a decoração principal e a decoração do ambiente. Venham comigo. A decoração do salão, intercalando enfeites de mesas altos e baixos. Enfeite de mesa feito com garrafas, strass, flores. Detalhes lindos para este momento se transformar em algo incrível e inesquecível. Agora a decoração principal. Olhem a decoração principal. O Divino Espírito Santo para abençoar este momento. Flores, peça para os doces, amor. Vejam os detalhes destes docinhos. Que incríveis! Olhem esta concha com pérolas. Que espetáculo! Temos aqui um bombom de coração, mais alguns bombons, flores, o Divino Espírito Santo, os espelhos. Enfim, tudo para que este dia se torne inesquecível na vida deste querido casal. O topinho do bolo, os dois fazem curso de enfermagem. Então, temos aqui todos os detalhes para este dia incrível e inesquecível. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu joinha. Temos aqui esta decoração magnífica em vermelho e rosa. É isso. Se inscrevam no nosso canal. Compartilhem. Muito obrigada e valeu! Um grande beijo! Um grande beijo!